Ora, vocês vão... Começa a bater aí? Já está? Ai, não sei se tem microfone... Ora, lá vamos nós fazer aqui uma paródia. Esta paródia foi escrita por estes meninos e mais uma menina que não pode estar presente. Portanto, as palavras são deles. Eu não tenho nada a ver com o assunto. Não vai ser coisa boa. Não vai ser coisa boa. Vai, vai. Está tudo. Podemos começar, senhora? Ok. Para falar? É lá. Este é o que nos está a dar. Quem é que chega no lugar da churras é? Não, não. Ainda não estou a ir no lugar. Esta menina fala, fala, mas ninguém é o... Este está. É só o segundo microfone. É o descantor, que não está a dar. Está aqui em desabariado. Já agora temos aqui o músico no contra-baixo, que é mais baixo que o próprio contra-baixo. Está aí.